Oi gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, sabe aquele tipo de vídeo revendo looks antigos que a gente costuma ver né, os looks de anos atrás e falar o que não usaria né, o que mudaria no look e tal? Pois é, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal nesse estilo, só que hoje vai ser diferente. Ao invés de falar o que eu não usaria, o que eu mudaria naquele look, eu vou pegar looks que eu usaria novamente, peças que eu não tenho mais, looks que eu não tenho mais, mas que eu, assim, se eu tivesse elas aqui de volta, eu iria usar, sabe? Tem algumas coisas aqui que eu até me arrependo de ter tirado do guarda-roupa, de ter feito um limpa e no decorrer do vídeo eu vou falando o porquê. Eu achei legal fazer esse tipo de vídeo, eu amo assistir vídeos assim né, a gente faz aquela revisão do que a gente já usou, de tendências que passaram, de looks que a gente já teve, que a gente já gostou e que às vezes não gosta mais, enfim, eu gosto muito de vídeo nesse estilo, então se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e me contem aqui também quais desses looks vocês usariam, vocês não usariam, enfim, vamos lá. Assim gente, são looks antigos, mas não são mega, mega antigos. Alguns né, tem uns que são, outros são de sei lá, 2, 3 anos atrás, que assim, pra algumas pessoas talvez vai ser um pouco antigo né, enfim, tem looks de 2, 3 anos atrás, mas que são peças que eu não tenho mais e que eu vou falar o porquê né, e porque eu gostaria de ter de novo. Vamos lá, começando por esse look todo verdinho, inclusive eu já tô toda de verde também, quis fazer um look monocromático. Esse look gente, eu sou apaixonada por ele. Eu não tenho mais essa sandália e tem hora que eu sinto falta dela, mas o que que acontece? Eu tinha e ela ficava guardada ali no meu armário e eu nunca usava, nunca usava, porque o salto dela é bem alto, apesar dela ser anabela, ela tem o salto bem alto, então eu não achava confortável sabe, eu tinha dificuldade de usar ela, assim, no dia a dia né, obviamente no dia a dia não achava ocasião de usar e principalmente final de semana, porque às vezes eu queria conforto e ela, eu achava ela alta, enfim. Mas é uma sandália que eu acho muito bonita e já aconteceu algumas vezes, inclusive nesse final de semana, eu usei um look e eu falei, nossa, se eu tivesse aquela sandália de volta e tal. Então assim, pra vocês verem que nem tudo aquilo que eu tiro do meu guarda-roupa é porque eu não gosto. Tem muita coisa que eu gosto demais, mas que eu tiro porque talvez eu não vou estar usando, porque talvez chegou bastante coisa nova de recebido, aí eu tiro pra dar espaço pra outras coisas também. Essa saia, essa blusa e essa bolsa eu também não tenho mais. Gente, essa saia, ai como eu amo essa saia. Por que que eu não tenho ela mais? Porque ela era tamanho PP e tinha ajuste, ou seja, ela era menor do que um PP. Hoje em dia eu até consigo usar PP, né, saia não mais, nesse exato momento, porque eu estou de 27 semanas do Antônio, então saia PP já não entra, mas vestido PP entra, né, dependendo ali de como ele é na cintura. Mas essa saia aqui, ela era um PP e ajustada ainda. Foi uma época que eu tava bem magrinha e aí eu tive que fazer um ajuste na cintura. E, sério, eu acho que eu tirei essa saia no ano passado, porque assim, ela não tinha, assim, não entraria mais no meu corpo. Mesmo que eu emagrecesse, mesmo que, sabe, eu nunca mais iria ser tão magrinha quanto naquela época que eu fiz aquele ajuste. Já não tinha como mais voltar, enfim. Então foi uma peça que eu realmente perdi, passei pra frente. Mas eu usei ela muito também, sabe? Eu usei demais nessa época que ela me servia, eu usei muito. Então valeu a pena. Essa blusinha eu também usaria de novo. Eu tenho amado usar essas blusinhas, tipo, de golinha alta e manga curta aqui, sabe? Nesse tecido. Fica ótimo agora pro calor, pra usar com saia, com essas calças de elástico que eu tenho gostado de usar na gravidez. Então sinto falta dessa blusinha. Como eu falei, é o tipo de peça que eu fui tirando pra dar espaço pras outras, mas quando a gente vê, assim, a falta, a gente sente falta, sabe? Se eu tivesse ela aqui, eu já sei com o que que eu combinaria, sabe? Essa bolsa também, ela é super coringa, super básica, linda. Eu usaria de novo. Mas também foram chegando outras bolsas e eu acabei desapegando dessa. Esse look, gente, a hora que eu vi... Ai, sério. Esse look aqui aconteceu a mesma coisa, basicamente a mesma coisa do look passado. A questão é que ele não teve um ajuste, ele é um vestido PP, que eu não precisei ajustar, né? E como eu falei com vocês, a maioria dos meus vestidos hoje, mesmo estando grávida, são PP. Então, por que que eu tirei, né? Gente, primeiro, porque já tinha bastante tempo que eu não consegui usar ele. Eu tava numa fase, assim, de tipo, tá, gestação do Belzinho, daí pós-parto, aí veio a amamentação, que ele não tem abertura na frente, enfim. Já tinha tanto tempo que eu tava, assim, tantos meses. Já tinha dado, assim, mais de um ano que eu não usava ele. E tava me incomodando ver uma peça no meu guarda-roupa, sabe? Que tava parada. Então, eu decidi desapegada, decidi passar pra frente. Pode ser que, nessa fase, por exemplo, que eu tô agora, ou agora eu não sei, porque agora a barriga já cresceu bastante. Mas talvez um pouquinho antes, né? Quando eu fui conseguindo perder o peso, já não tava mais amamentando o Belzinho, né? Agora, no começo dessa gravidez. Enfim, talvez eu conseguiria ter usado de novo. Mas, ainda assim, logo eu já não iria usar mais. Porque quando a barriga cresce, né? Enfim, vem a fase da amamentação. Então, assim, é uma peça que eu amo. Gente, eu sou apaixonada por esse vestido. É um dos vestidos mais lindos, assim, que eu já vi, que eu já usei. Mas que eu tava ficando muito tempo sem usar ele, né? Por vários motivos. Então, eu falei, prefiro passar pra frente, né? Acho que outra pessoa vai fazer melhor uso do que eu nesse momento. Mas pra vocês verem como tem algumas peças que talvez fazem o nosso estilo, né? Tem o nosso gosto, mas não fazem parte do momento que a gente tá vivendo. Então, nessa minha fase agora, né? Maternidade, tudo mais, gravidez, amamentação. Acontece que não é um tipo de vestido que eu consigo usar com tanta facilidade. Ai, Ana, mas às vezes você consegue usar um momento ou outro ali, quando você não estiver amamentando, quando o corpo voltar. Sim, gente, eu sei. Mas a questão é que eu tenho tanto vestido que, como eu falei, acho que não faz sentido ficar com tantas peças paradas. Então, eu acabei passando pra frente, mas ele é lindo, né, gente? Fala sério, é lindo. Esse cinto, eu tenho ele até hoje. Eu uso. Tava até usando ele hoje, mais cedo, inclusive. Essa bolsinha eu também tenho, então eu continuo usando. Esse tênis, gente, eu amo esse tênis também, mas não tenho mais. Ele é tipo um tênizinho branco com palha, assim, ao redor, sabe? E por que que eu tirei? Porque eu tava com muito tênis branco. Eu lembro que chegou, assim, um momento que eu tinha, sei lá, uns três, quatro. Eu falei, não, não precisa disso tudo. Aí eu acabei tirando esse, porque ele suja muito fácil, eu lembro disso. E aí, sempre que eu ia usar, tava suja. Às vezes não tinha tempo de limpar na hora, enfim. Então, pra vocês verem como pequenos detalhes fazem diferença. Porque essa palha, nossa, eu lembro que sujava demais. E às vezes eu quero praticidade, né? Próximo look é esse, com essa calça de elástico. Gente, ela tinha elástico aqui atrás. Uma calça listrada. Nossa, eu iria usar essa calça demais agora na gravidez. Que falta que eu sinta essa calça. Eu não lembro por que que eu tirei. Eu acho que também foi por uma questão de já tá com bastante calça. Gosto muito de calça alfaiataria. Aí eu lembro que nessa época eu comprei, recebi outras calças alfaiataria. Eu falei, ah, vou dar uma variada. Eu usei muito essa daqui também. Nossa, eu usei essa calça demais, demais mesmo. Mas se eu tivesse ela aqui agora, nesse momento, ou se eu não usaria. Usaria muito, porque elástico, confortável, agora na gravidez ia ser perfeita. Essa blusinha também, não tenho mais, mas eu amava. Nesse tom de mostarda, né? Nesse tom da minha cartela. Esse sapato, gente, era uma sandália tipo anabela. Eu senti muita falta desse tipo de sandália também. Esses dias eu queria usar uma sandália assim, com um vestido, durante o dia. Fica bem confortável, mas fica elegante, arrumadinho. E eu não tinha mais. Eu tirei também por excesso de sandália. Também porque, apesar dela ser super confortável e, assim, legal. Por ela ser preta, eu tinha dificuldade de usar. Então, se vocês repararem, eu gosto mais de sapato nude, marrom. Ou até colorido e tal. Mas sapato preto eu tenho um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que eu não use. E eu uso, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de combinar. Então, acho que foi por isso que eu tirei na época também. Que eu não consegui usar tanto, tanto assim, quanto os outros que eu tinha. Esse look aqui, com essa saia jeans. Ó, primeiro, essa blusa eu ainda tenho. Esse sapato eu não tenho, mas também não sinto falta. É uma rasteirinha básica, assim. Acho que, enfim. Tenho outras rasteirinhas aqui hoje que eu gosto mais. Essa saia, gente, eu usei ela tanto, mas tanto, mas tanto. Ela também passou por vários ajustes na cintura. De abrir, de fechar, de aumentar e diminuir. Eu lembro que essa a gente conseguia aumentar e diminuir. Então, dependendo, sei lá, se eu tava numa fase... Ai, tinha dado uma emagrecidinha. Eu fechava. Enfim. Essa saia é maravilhosa. Eu usei muito, muito mesmo. O jeans dela era muito bom. Mas isso daqui, o que aconteceu com ela? Chegou uma fase que eu enjoei. Falei, cansei. Eu já usei demais essa saia. E enjoei, passei pra frente. Mas hoje, quando eu olho, gosto, sabe? É um look que eu usaria, com certeza, novamente. Esse macacão. Gente, eu tirei esse macacão porque eu achava ele chato de usar. Porque ele era transpassado e ficava super aberto, super decotado. Então, sempre que eu ia usar, eu colocava um regatinho por baixo. Saia do lugar, ficava desconfortável. Tinha que ficar ajustando, arrumando, não sei o que, entendo. Desapeguei desse macacão. Mas, pensando bem, ele tem elástico na cintura. Então, eu olho e eu penso. Hum, talvez eu usaria agora, na gravidez. E eu usaria depois, também, na armamentação. Que ele é transpassado. Mas, assim, na época eu tirei. Porque eu não usava tanto. Mas, talvez, agora eu usaria de novo, sim. Próximo look é esta calça mostarda. Maravilhosa, gente. Eu tô tentando lembrar por que que eu tirei ela. Eu acho que foi porque chegou um momento que ela ficou um pouco roxa na cintura. Até no corpo, também eu não sei. Foi uma época que eu dei uma emagrecida. Ela ficou um pouco, sabe? Desajustada no corpo. E, talvez, também, por ter outras calças alfaiataria que eu gostava mais. Um azul marinho, preto. Eu tinha outras, assim, que eu gostava mais. Eu acabei passando essa pra frente. Por ser muito colorida, eu tinha um pouco de dificuldade. Mas, eu acho que, hoje em dia, eu faria um bom uso dela. Acho que eu usaria bastante. Usaria muito mesmo. Mas, enfim. Vida que segue. Essa rasteirinha, gente. Eu tirei ela. Porque eu usei tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Que ela até estragou. Assim, foi, tipo, soltando. Tô descascando e tal. Mas, se eu tivesse ela aqui, novamente, intacta, né? Novinha de novo, eu conseguiria usar. Que eu amava. Esse look é pra mostrar pra vocês essa calça beige. Igual aquela preta, que eu também tirei. E, gente. Essa calça, também, eu usaria muito agora, nesse momento. Que eu tô querendo usar muita calça de elástico, né? Calça confortável. E essa beigezinha é linda. Combina com várias blusinhas que eu tenho hoje. Então, é uma calça que eu olho e falo... Hum... Sinto saudades. Esse vestido, gente. Gente, eu olho esse vestido e falo, que vestido lindo. Por que que eu tirei? Ele também chegou numa fase que tava ficando muito apertado. Eu acho que eu tirei ele no ano passado, também. Que ele é, assim, ele é super cinturinha, sabe? Bem ajustadinho. E aqui, também, ele é bem pequeno. Então, chegou um momento que tava apertando aqui, assim, sabe? E aí, eu acabei passando pra frente. Pelo mesmo motivo daquele vestido preto que eu mostrei, né? Aquele quadriculado. Porque já tinha muito tempo que eu não usava. Eu pensava, ah, mesmo se eu conseguir emagrecer, se meu corpo voltar, não sei o que... Ele não tem abertura na frente, então eu não consigo amamentar. Resumindo, passei pra frente. Mas é um vestido que eu olho e falo, que vestido lindo. Eu acho a estampa dele maravilhosa. As cores. Eu acho ele super verão. Então, agora, no verão, né? Daria super certo. Acho ele maravilhoso. Essa sandália eu ainda tenho. Eu uso ela bastante. Esse look, o que eu usaria dele? Eu acho que a única coisa que eu usaria de novo, assim, tipo... Eu usaria ele todo, por completo. Tipo, usaria. Mas, assim, não é... Nossa, sinto falta. Não, a única coisa que eu iria querer de volta era a blusa. Essa blusa com as minhas calças de elástico de hoje. Aquela calça beijezinha. Sabe? Eu acho que iria dar uns bons looks. Sinto falta dessa blusinha. Próximo. Esse look, gente. Essa saia. Essa saia. Ai, como eu sinto falta dela. Mas o que aconteceu também foi a mesma coisa da saia verde. Foi uma época que eu tava, assim, bem magrinha. Ela era PP. A gente ajustou. E aí, depois, eu não consegui usar ela mais, né? Assim, tipo, não deu pra reajustar. Enfim. E eu falei, prefiro passar pra frente do que ver uma saia tão linda dessa parada, assim. Eu quero ver alguém usando essa saia de tão linda que ela é. E eu usei tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto essa saia. Nossa, ela, pra mim, assim, é um xodó. Eu acho ela uma obra de arte. Mas foi também aquilo, né? Tava com bastante coisa. Com bastante saia nova. Com bastante coisa que eu queria usar. E aí, ver essa saia parada. Que, de fato, já não me servia mais. Já não cabia mesmo, né? Eu tive que passar pra frente. Como eu falei com vocês. Talvez agora, né? Sei lá. Depois que o Antônio nascer. Que o corpo for voltando, né? Que eu consegui perder mais peso agora. Então, assim. Talvez eu conseguiria usar ela de novo. Mas, né? O fato dela ficar ali parada há muito tempo. Fez com que ela fosse pra frente. Mas, enfim. É uma saia linda. Usaria esse look por inteiro. Achei ele lindo. Também não tenho mais essa blusa. Mas também não sinto falta. Eu não tenho essa sandália nessa bolsa. Mas também, vida que segue. Só a saia mesmo que eu olho e falo. Ai, essa era o meu xodó. Mas eu acho que eu usei bem. O tanto que eu pude usar, eu usei. E agora eu tenho outras pra substituir. Tenho outras saias lindas aqui também. Que cumprem bem o papel dessa. Esse look, gente. Essa blusa eu ainda tenho. Essa blusa amarela. A bolsa eu não tenho. Mas também não sinto falta. O tênis. Eu não tenho exatamente esse. Mas tem um outro tênis branco aqui. Que cumpre o papel. Então, também não sinto falta. Mas essa calça. Eu olhei e falei. Nossa, que calça bonita. Ela é um pouco diferente. Mas, eu achei ela bonita. Achei estilosa. Na época eu tirei. Porque ela era muito grande. Assim, mesmo fazendo ajuste. Eu não me sentia confortável. Eu achava ela muito folgada. Assim, na perna. Sabe? Eu ficava incomodada. Mas, talvez hoje eu usaria. Não sei se na gravidez. Porque como ela é muito largona. Com a barriga. Talvez. Não sei se na gravidez. Mas no pós. Né? Depois. Talvez eu gostaria de usá-la novamente. Achei ela muito, muito bonita. Eu gosto desse look. Eu olho e falo. Eu gosto. Esse look com esse vestido. Eu lembro que eu também passei pra frente. De tanto que eu usei. Sabe assim? Quando você enjoa da peça. Eu passei pra frente. Mas olhando pra ele hoje. Eu usaria super novamente. Ele é super confortável. Tem elástico na cintura. Então eu conseguiria usar na gravidez também. Fica muito fresquinho pro verão. As cores eu amo, né? É nesse tom aí. Bem quente. Bem outonal. Então é um look que eu olho. E que eu amo. Esse macacão. Gente, eu nem lembrava desse macacão. E aí fuçando os looks mais antigos. Eu olhei e falei. Que macacão bonito. Usaria também agora. No calor. Não usaria exatamente agora. Porque ele não entra na minha barriga. Aqui na barriga não serve. E ele não tem nada de elástico. Mas no pós, né? Quando o corpo voltasse. Enfim. Se tivesse ali num verãozinho. Super usaria. Eu lembro que na época eu tirei. Eu acho que veio uma febre muito grande. De peças pantacur, pantalona. E aí depois que passou. Eu dei uma enjoada de certas peças. E eu lembro que esse macacão. Foi uma dessas peças que eu enjoei. E também porque tinha um detalhe. Como ele é nesse tom de rosinha. Não era uma cor que me valorizava muito. Só que eu não sabia a minha cartela de cores nessa época. E aí eu colocava esse vestido. Eu me sentia pálida. Eu achava que não valorizava. E não sabia porquê, né? Não sabia que era por causa dessa cor que não me valorizava. E aí eu largava. Mas o que eu poderia fazer, né? Se fosse hoje em dia. Eu iria investir em mais acessórios dourados. Uma maquiagem em mais tons quentes. Um acessório talvez num tom mais quente aqui. Próximo ao rosto. Então hoje eu teria truque pra isso. Na época eu lembro que eu ficava... Hum... Eu colocava ele. Me sentia pálida. Não sabia porquê. Eu acho que por isso também que eu acabei passando pra frente. Próximo look que eu olhei e falei... Gente, eu queria muito esse colete agora. Não queria o look completo. Mas eu queria o colete. Por quê? Eu tenho usado muito colete. Na verdade eu tenho um colete só. Um colete preto. Que eu uso muito pra... Sabe quando você coloca um look mais coladinho? E aí você quer colocar alguma coisa aqui, né? Porque às vezes eu fico desconfortável no bumbum. Então eu prefiro colocar alguma coisa pra fazer uma sobreposição. Só que aí tá calor, né? Você não vai meter um casaco ou uma camisa ou algo comprido ali, né? Pra tampar. Ah, então o colete ele salva. Porque ele é fresquinho, né? O colete ele não tem nada de manga. Deixa o seu look super elegante, super estiloso. E aí tampa ali o bumbum. Você fica confortável. Ah, gente. Eu tenho amado usar. Então eu tenho um preto aqui. Estilou a ferrataria. Bem parecido com esse. Aí quando eu vi esse vinho eu falei... Gente, o que eu fiz desse colete? Queria muito esse colete. Agora eu vou ver se eu encontro pra comprar um branco, um nude. O vinho também eu acho legal. Então eu vou dar uma fuçada, sabe? Porque é um tipo de peça que eu vejo que eu tenho usado bastante. Que deixa o look bonito. E que cumpre essa função aí de me deixar mais confortável. Então esse daqui é bem antiguinho. Esse colete ele é bem antiguinho. Mas eu queria ele agora nesse exato momento. Eu iria usar bastante. Gente, amei gravar esse vídeo. Eu quero saber de vocês. Qual desses looks vocês usariam, né? Enfim. E se tem alguma peça aí do guarda-roupa de vocês que vocês já fizeram isso? Que vocês tiraram, passaram pra frente e depois pensaram... Nossa, eu queria aquela peça aqui agora. Mas uma mensagem também que eu quero passar aqui nesse vídeo é que a gente não se apegue, né? Eu gravei esse vídeo assim de forma bem descontraída. Mas ao mesmo tempo, que a gente não fique assim, né? Revendo isso. Pensando, nossa, né? Remoendo, sabe? Não. Que a gente seja desapegada mesmo. Desprendida. Uma coisa que eu falo no Clube da Autoestima. Que eu falei lá no módulo de moda e estilo. Inclusive se você tem desejo de participar do Clube da Autoestima. Eu vou deixar a lista de espera pra você aqui na descrição. Que aí quando a gente abrir de novo, você vai saber tudo em primeira mão. E tem uma coisa que eu falei lá no módulo de moda e estilo do Clube da Autoestima. Que é o seguinte. A nossa roupa tem que nos servir. Não a gente servir a nossa roupa. Então, claro, a gente tem que usar aquilo que a gente gosta. Que vai transparecer a nossa personalidade. Que vai transparecer algo bom. Que vai falar um pouco de quem a gente é. Que vai transbordar a nossa essência. Então tudo isso importa. A aparência importa. Mas a gente não deve se apegar a isso. Então não é a gente que tem que servir as nossas roupas. E aí outra coisa que eu falei também nesse módulo. Que é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi e nunca esqueci. O que nos diferencia dos animais. É que a nossa roupa tá desgrudada do nosso corpo. Então os animais tem o pelo. Que é como se fosse a roupa deles, né? Que é grudada no corpo deles. Já a nossa roupa, ela não é grudada. A roupa, ela não faz parte da gente, né? Ela não tá grudada ao nosso corpo. Pra nos lembrar sempre. Que todas essas coisas materiais. Elas importam de alguma forma. A gente precisa delas aqui nessa terra. Mas elas não são nossas. Elas estão desgrudadas de nós. Então que a gente lembre-se sempre disso. Isso aqui, ó. Nada é nosso. É algo que a gente pega emprestado. Pra usar da melhor forma. E que a gente não se apegue a isso. Tá? Então eu queria encerrar esse vídeo aqui com essa reflexão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!